Após uma denúncia anônima, uma mulher de 22 anos e um homem de 37 anos foram presos durante a entrega de entorpecentes na Avenida Bel Monteiro Reis, no bairro Senador Helio Campos. O caso aconteceu nesta última segunda-feira, dia 17. A prisão foi efetuada por uma guarnição da Força Tática, que estava em patrulhamento pela rua Nicanor Fabrício dos Santos, quando foi abordada por um morador que informou que havia um veículo modelo Siena, de cor branca, parado há cerca de 20 minutos, com o motor ligado e os vidros fechados. O denunciante informou ainda que o carro não pertencia a nenhum morador próximo de sua residência e achou estranha a atitude. Os policiais se deslocaram ao endereço indicado e realizaram a abordagem. A motorista já é conhecida das guarnições da PM por outras ocorrências. Durante a revista no carro, foi encontrado na porta do motorista duas trouxinhas de cocaína, um invólucro maior da mesma substância, uma porção de skunk e R$ 509,00 em espécie, em notas trocadas. Questionada sobre o material, a mulher informou que pegou a droga com um venezuelano, no valor de R$ 1.000,00, que iria vender para um solicitante que havia marcado de se encontrar nas proximidades. O homem, por sua vez, relatou aos policiais que havia contratado a mulher para um programa sexual e ela o chamou para fazer uma entrega. Ele disse ainda que o carro era seu e que em dado momento ela pediu para dirigir. Diante dos fatos, os envolvidos e o material apreendido foram apresentados na central de flagrantes para as providências legais e cabíveis. Caroline Cipriano, para o Hora da Verdade, Roraima. Roraima Roraima Roraima